É isso aí, Pelézinho número 3, dando uma saída para o segundo tempo, Monteiro Lobato que vai ganhar de 5 a 0, da escola municipal César Lato. Aê, 5 a 1. Esse jogo só perde quem desiste. Pênalti. Pênalti. Olha, olha. O artilheiro, 22, que escorregou agora um pouco lá atrás, para tentar o segundo gol. Está perdendo de 5, defende o goleiro. O técnico e professor Geraldo Bezerra, da César Lato, não gostou do pênalti, mal batido. Pelo seu pupilo, 22. Olha lá, olha lá, eita! Cacete! Agarra homem, segura! Olha o contra-ataque. Olha a torcida Monteiro Lobato aí, olha. Vamos, 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 vamos. Lateral, César Lato. Segue perante, 5 a 1. Segundo tempo já. Categoria C. Dois tempos de 12 por 12. Não dá tempo nem de cuspe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Cadê o Pelé? Olha o Pelé está aqui, o 3. Humildinho. Pelézinho. Vai arrumar a chuteira agora. Pênalti. Pênalti. Pegou com a mão. Eita! Deixa o Pelé bater. Pelézinho, 3. Acho que é o 5. Defendeu o goleiro. Um pênalti perdido para cada lado. Menos mal para... Olha o Pelé, olha o Pelé, olha o Pelé. Segura o Pelé. Gol! Olha lá, gol! 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 Seis a um, Monteiro Lobato. Sete! Olha aí! Olha o Pelé, olha o Pelé, olha o Pelé. Segura o Pelé. Olha lá, ele vai dar lugar para outro. Vai descansar. Já fez muito. Já fez... Uns três já o Pelé. Não atrasa o goleiro que é fria. Eita! Me entusiasmo com essa molecada, com essa criançada, com essa piazada, com esses bruguelos. Bruguelos? Termo nordestino para crianças. Eita! Ó! Não, escorregão natural. Gostei! Gostei desse segundo temple aí. Estou gostando. O cinco também é marrudo. Da Monteiro. aqui ó! Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tomar o queijo do César Latz. Valeu a tentativa, número 2, Monteiro, valeu a tentativa, eita, esse 5 é bom, Monteiro, é ele o Pelézinho, e mais 3, goleiro e mais 2, ele mais 4, eita, cadê o Pelé, segura o Pelé, olha lá, ali ao lado do professor Bezerra, fui!